A Prefeitura de Pinheiro, através da Secretaria de Saúde, anunciou o início da aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em pessoas a partir de 30 anos. A vacinação desse público-alvo começou na quarta-feira, dia 10 de julho, e tem o objetivo de reforçar a imunidade dos pinheirenses. A gente está funcionando aqui de 8 às 12 e das 14 às 17, para atender o público de 30 anos ou mais com a quarta dose. E para quem ainda não tomou a primeira, segunda e nem a terceira dose, a gente está aqui também disponibilizando essa vacina para todas as faixas etárias. Sendo também que a gente está lá no centro de vacinação infantil, no SEMP, fazendo também a vacina de criança. Para as crianças que têm 5 anos até 11, a gente funciona lá no SEMP, para quem ainda não sabe, ou então para quem ainda não vacinou. A vacina estará disponível para todas as pessoas dessa faixa etária que já tenham tomado a terceira dose há pelo menos 4 meses. Para se vacinar, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação. E a gente faz um alerta para a população, porque a gente está vendo a quantidade de casos que está tendo aqui na nossa cidade. E justamente é por conta da não vacinação da segunda dose ou terceira dose de reforço. Lembrando também que essa terceira dose de reforço é uma dose para quem faz 4 meses que tomou a segunda, bem como da terceira para a quarta, só pode tomar quem tem 4 meses de intervalo. Combater o vírus ainda é um grande trabalho. Então, garantir a quarta dose é a melhor forma de prevenção. Além de dar exemplo, assim como a dona Ana, que já atualizou sua carteirinha. Estou feliz porque nós temos que tomar para se prevenir, né? Aí eu tomei logo. Vem aqui, como é que foi o atendimento? Foi bom, graças a Deus. Eu gostei. Porque aí tem a prioridade, eles me colocaram e eu já... não demorou muito não. As doses estão disponíveis das 8 às 17 horas, no centro de vacinação próximo ao Caique, na rua Maria Pinheiro Paiva, bairro Santa Luzia. Fique atento e previna-se. Porque a gente só vai conseguir essa imunidade de rebanho a partir do momento que mais de 70% da população conseguisse vacinar. Então, isso é importantíssimo, que todo mundo compareça. A gente pode ver que ainda não conseguiu combater o coronavírus, justamente por conta disso. Então, não perca tempo. Traga seus pais ou familiares aqui no centro de vacinação, que a gente vai estar com a vacina disponível para todos esses públicos.